Olá amiguinhos e amiguinhas do canal Hernani Músico! Hoje eu estou aqui para falar do encurdoamento Ernie Ball Vamos fazer um teste, eu vou colocar a guitarra e a gente vai ver se ele é legal Roda a vinheta! Eu estava fazendo um teste com as cordas Ernie Ball Bom, eu já toquei com vários tipos de cordas de guitarra Estou fazendo um tutorial dessa Eu achei uma corda bem elástica E a elasticidade dela é muito boa Ela parece até um pouco oleosa Isso é bom também para deslizar a mão Mas assim, o que eu mais gostei dela foi essa elasticidade que eu senti na corda Hoje em dia ela não está a um preço tão caro Quando eu comecei a tocar guitarra era um preço absurdo Quase impossível de comprar um cordoamento desses E hoje em dia está bem mais acessível Bom, ela é 010 né Com cordoamento regular 010 E aqui estou falando dos artistas que utilizam ela É Clapton, Jimmy Page, Lash, Jeff Beck, Ang Ziong, Ronstones Bom, não preciso falar mais nada não né Então, eu recomendo essa corda Realmente ela segura bem a afinação Curti bastante Vamos ver o timbre dela limpo agora Vamos lá 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 Tem que falar né, o som mesmo é bem limpo, bem cristalinho Tô usando um Roland Cube Street, que é um amp também bem legal Utilizo ele às vezes pra fazer um som também pra rua aí, tocando na rua E dá bastante sonoridade Bom, é isso, eu indico essas cordas de Arnival Por causa do timbre dela, da elasticidade dela Da pegada que ela possui Do timbre cristalino E dela não desafinar tanto, de segurar a onda Não é uma corda que você afina Quando você troca, geralmente tem que ficar afinando muito Voltando ela, tentando voltar pra não desafinar Eu achei que ela segura bastante Beleza? Bom, essa aí foi uma dica O tutorial que eu fiz da corda Arnival Se você gostou aí, deixe seu comentário Vamos conversar Se você usa essa corda, o que você acha Se você acha o mesmo Compartilhe Tamo junto Se inscreva no meu canal Abraço, tudo de bom Falou!